Olha, o SBT Interior de hoje começa com o giro que o Marcelo Casagrande tá fazendo ao longo dessa semana por Rio Preto. A cidade completa 165 anos no próximo domingo, então vamos pra lá conversar com ele ao vivo? Oi Casagrande, bom dia! Me diz uma coisa, qual o problema aí da zona leste onde você tá agora? Oi Jessica, ótimo dia a você e os amigos ligados na tela do nosso SBT Interior. O problema aqui tem a ver com o trânsito e a segurança no trânsito, viu? Eu tô bem no entrocamento da BR-153, da rodovia BR-153, com a Avenida Nossa Senhora da Paz, que é o principal eixo de ligação entre a região central e a zona leste da cidade. O Marquinho vai mostrar pra gente, só pra gente contextualizar e mostrar onde eu estou agora, é esse cruzamento, é um cruzamento em nível. No meio da sua tela a gente tem a rodovia, né, a rodovia federal, uma das maiores do Brasil, e cortando aí a gente tem a avenida, que é uma via muito movimentada e que realmente tem um tráfego de veículos muito intenso durante todo o dia. A gente tá na hora do almoço, agora, apesar do volume de carros, o cenário não é tão preocupante quanto quem passa por aqui, por exemplo, no comecinho da manhã ou então na hora do almoço. O detalhe de toda essa história, o que acontece aqui, gente? Esse ponto é muito perigoso, porque cruzamento em nível, tem muita gente que não presta atenção ou fica naquela expectativa do vai ou não vai, vai dar tempo ou não vai e acaba se envolvendo em acidentes. Eu vou postar pra vocês, a partir de agora, algumas imagens de flagrantes que foram registrados aqui pelas câmeras da Polícia Rodoviária Federal em alguns momentos aí ao longo de 2016, batidas sempre neste trecho, neste ponto. Não existem estatísticas específicas sobre acidentes neste ponto, mas a Polícia Rodoviária Federal afirma que é um ponto delicado e que realmente merece atenção. Qual seria a solução, pessoal? A solução seria a tal da duplicação da rodovia BR-153. O detalhe é o seguinte, né? Isso já se arrasta desde 2005. No ano de 2011, é então presidente. Agora, ex-presidente Dilma Rousseff esteve aqui no Noroeste Paulista e afirmou que o DENIT faria a duplicação do trecho de cerca de 17 quilômetros. Isso vem se arrastando, vem sendo empurrado com a barriga desde então, viu? E agora, no comecinho do ano, o DENIT veio a público novamente e falou Agora vai. A obra avaliada aí em R$ 186 milhões deve ser concluída num prazo de mais de um ano e meio, ou seja, só no finzinho de 2018, comecinho de 2019. O detalhe é o seguinte, pessoal. Muita gente sabe, toda obra pública, claro, enfrenta muitos problemas durante a execução. Ou seja, o que já está atrasado pode atrasar ainda mais. Muito complicado, uma espera longa, uma espera interminável. Durante o tempo que nós estamos aqui esperando para essa preparação, essa entrada do Ao Vivo, nós observamos vários veículos parados tentando fazer a travessia. E é muito demorado. Tem caminhão que eu contei que ficou quase cinco minutos para conseguir fazer a travessia por conta do fluxo intenso. Só para a gente entender, do lado de cada rodovia, na região leste da cidade, existem moradores de vários bairros que estão crescendo, né? Bairros como São Deucleciano, Lealdade e Meia Amizade, o Parque da Liberdade, Luz da Esperança e pelo menos sete condomínios de alto padrão. Ou seja, é muita gente que usa esse trecho todos os dias e enfrenta um risco danado. Recomendação, vai passar por aqui, só faça o cruzamento realmente quando tiver certeza para não ser vítima aí de mais um acidente nesse trecho. Vamos fazer o seguinte? Daqui a pouco eu volto na edição de hoje mostrando o outro lado da zona leste da cidade, o lado positivo dessa região, nesse giro por Rio Preto que está terminando hoje. Por sorte, graças a Deus, não flagramos nenhum acidente aqui, Jéssica, que assim continue, né? Tomara, viu, Casa Grande? Olha, todo lado ruim tem seu lado bom também. Daqui a pouquinho você volta então para falar de coisa boa. Até daqui a pouco.